O saldo negativo de 1 e o Santa Cruz com saldo positivo de 1 e o Dado Cavalcante conhece bem vocês. Como é que vai ser esse seu ponto de tempo? Olha, não vai ser o meu passo. Todos os jogos são difíceis, então a gente tem que entrar ligado. Não podemos mais entrar desligado. Os três primeiros jogos entramos desligado, saímos atrás de resultado. Dois jogos acabamos virando um jogo. A gente tem que entrar ligado, sabendo que o time do interior vem retrancado, esperando jogar no nosso erro. Então a gente tem que segurar 90 minutos e manter a tranquilidade. Sair organizado, com uma defesa organizada lá atrás encostada, para a gente atacar em atacamento e finalizar no jogo. Você acha que é difícil repetir uma partida como foi a partida do Serra Talhada? Porque na análise, nem na Série D, o Santa Cruz jogou tão bem como jogou no domingo. Sim. A gente vai crescer diariamente. A cada dia a gente vai melhorar, eu creio nisso. E a gente tocando a bola, como a gente tocou em Serra Talhada, aproximando. Já que nós não temos um jogador de referência na área. E com essa aproximação dos atacantes, com os meias, com os alas, vai facilitar o nosso chegar ao ataque. Vai chegar mais fácil e dar a seguir para se soltar mais. O Ipiranga tem alguns ex-jogadores e tem um ensinador do Santa Cruz. Acho que é um jogador deles? Porque já conhece aqui do Santa Cruz também, sabe como a torcida é, se suporta. Então vai ser um pouco de paciência. A torcida vai ter que ter paciência para o nosso time chegar e chegar lá. A chuva vai ter que ter muito tempo para o meu treino. Estava um pouco ruim para o meu treino. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo a manhã. É uma semana difícil porque tem uma viagem para a Aripina. É uma semana complicada para o Santa Cruz e o Ipiranga nesta quarta. A Aripina não sabe. É verdade. Foi uma semana desgastada, né? Chegamos até Serra Talhada na madrugada. Já treinamos junto mesmo. E agora vai ser outra semana desgastada porque já joga amanhã. Viaja na sexta. Joga no sábado. Então vai ser desgastado. A gente tem que se doar no máximo. Tem que jogar com vontade mesmo. Depende de qualquer coisa. Na peça amanhã. No cansaço. E na vontade. O grupo está parrificado, né? Verdade. Jogadores de qualidade agora que vai estrear. E isso é fortalecer cada vez mais para a gente chegar forte no Viga Paná. Deixa eu te pedir para voltar ao tema da revista Capricho. É. Como é que eu sempre falasse um pouco sobre essa tua ida até o estádio dos atletas? O que eu tinha?